Muito boa noite para você que segue ligado aqui na programação do portal ITVCM7 Brasil. Nesse momento a nossa equipe de reportagem já chega flagrando o momento em que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas chega aqui na rua José Ribamar de Freitas, aqui na comunidade do Ouro Verde, na zona leste da capital amazonense para ali atender uma ocorrência que trata-se portanto de um incêndio em um terreno baldio. A gente vai tentar se aproximar um pouco mais, as imagens sendo garantidas nesse momento pelo repórter cinematográfico Reinaldo Makiné. Esse é o momento em que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas chega para atender essa ocorrência. A gente vai tentar mostrar aqui para vocês exatamente o que acontece nesse momento. O incêndio pode ser tratado aí como de grandes proporções. Esse é o momento em que o Corpo de Bombeiros faz o rescaldo aqui dessa área, né, onde o fogo já tomou aí grande parte desse terreno, né, já acabou aí destruindo todo... Vamos ouvir aqui a moradora? Bem aqui, eu estava morrendo, quase que eu tenho um troço, tá, e toda vez é isso. Pelo amor de Deus, isso tem que acabar. Como é seu nome? Como é seu nome? Meu nome é Maria de Luz, eu moro aqui, ó, minha casa é bem aqui. Dona Maria de Luz, há quanto tempo a senhora passa por esse problema? Porque os vizinhos ali atrás dizem que é todo ano, é isso. Há mais de 10 anos eu moro aqui e toda vez é isso. Isso tem que acabar, pelo amor de Deus. Eu já denunciei o dono do terreno, o senhor Sérgio, o senhor Sérgio ali, que é o dono do terreno. Eu tenho até um ofício para o secretário da Semusp, para ele fazer alguma coisa, mas ele não faz. Você é da onde? Eu posso falar mesmo? Você pode falar, a gente está ao vivo pelo portal ITV-CM7 Brasil. Isso. Por favor, faça alguma coisa por mim, porque eu não aguento. Minha casa é essa aqui, ó, da... Dona Maria, essa é a primeira vez que acontece ou já aconteceu outras vezes? Meu Deus do céu, há mais de 10 anos, há mais de 10 anos isso acontece, porque ele fechou o terreno, aí ele abriu um campo, o pessoal quebraram, quebraram, aí o povo entrou, abriu e o pessoal fez lixeira aí. Tá certo. E aí a senhora pede providências por parte do poder público. Com certeza, eu peço providência pelo poder público, porque eu não aguento mais, eu sou uma senhora de 66 anos, poxa, eu não aguento. Esse meu vizinho aqui é outro também. Para a bilha, meu cachorro, que também não aguenta mais. Por favor. Tá certo. Dona Maria, obrigado pela sua participação. A senhora quer falar mais um pouco? Vamos ouvir ela aqui então, Rinaldo. Tenho. Isso aqui tem que acabar, por favor, eu não aguento mais. Há mais de 20 anos que eu moro aqui, isso aqui existe. Isso tem que acabar. A senhora tem filhos? Quem mora com a senhora? A minha filha, ela tá na faculdade, e o meu neto que mora comigo. Quer ir lá na minha casa? A gente consegue mostrar lá a casa dela? Vamos aqui, Rinaldo, acompanha a gente aqui. Ô, dona... Tem um pitbull aí. Tem um pitbull aqui, é? Tá certo. A gente vai tentar se aproximar. É pra cá, é? Vamos lá, Rinaldo, mostrar onde é a casa da dona Maria de Lourdes. Exatamente, é um beco, é aqui, é bem do lado, né? Então, a senhora contava pra gente que não é a primeira vez que isso acontece aqui nessa região, né? Aí eu fico morrendo de medo, olha aqui, a minha casa aqui, minhas plantas. Aí quando toca fogo aqui, eu só falto morrer aqui por causa da minha casa. Por favor, alguém tem que fazer alguma coisa, tá? A gente teve, inclusive, informações de que esse terreno também é usado como ponto de uso de drogas. Isso é verdade, dona Maria? É verdade, é verdade, é verdade. Sinto muito, mas é verdade mesmo. Tanto é que a maioria do pessoal que tá apagando fogo aí, é os que usam. Tá certo, dona Maria. Obrigado pela sua participação aqui no portal ITVC M7 Brasil. A gente segue acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, né? Que fazem um trabalho de rescaldo aqui nessa área, onde a fumaça é bastante intensa, né? Reinaldo, me acompanha aqui pra gente tentar falar com a moradora que, inclusive, recebeu a gente no início da rua aqui. A gente observa que tem até um dos moradores aqui ajudando o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Com uma mangueira aí. Mas a gente vai se aproximar aqui. Deixa eu ver se a gente ainda encontra ela aqui. Aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros, né? Que tá por aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a Thalita, a Thalita da Fonseca, que tava por aqui. Deixa eu ver cadê ela. Cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Foi pra ali? Tá certo, então. Vocês são moradores daqui da rua? Não? Só uma informação. Isso é a primeira vez que acontece? Como é que é? Não é a primeira vez, né? Tá certo, então. Mas o que torna... É um perigo pra quem mora aqui nessa região, né? Pois é, gente. A gente segue por aqui trazendo essas informações. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas aqui fazendo o trabalho de rescaldo ali daquele terreno. Muita gente, inclusive, muita fumaça, né? Vamos tentar mostrar mais um pouco ali. Vamos passar por aqui, Reinaldo, que aí já tá complicado. Muita fumaça por aqui, né? A gente teve, inclusive, que se afastar um pouco porque a gente acaba ficando sem conseguir respirar direito. Mas esse é o cenário aqui nesse momento, né? O Corpo de Bombeiros aqui atuando, né? Pra tentar aí fazer o trabalho de rescaldo desse terreno, né? Como os vizinhos contaram aqui com a nossa equipe de reportagem. Não é a primeira vez, pelo menos essa seria a terceira vez que isso acontece aqui nesse terreno. A gente se encontra exatamente... Caiu a árvore. Caiu a árvore. Tá aí, ó. Você tá vendo aí o momento em que o morador fala que uma das árvores caiu, né? Por conta desse incêndio, né? É um incêndio bastante forte, né? A gente observa que todo o terreno foi consumido pelas chamas, né? E agora o Corpo de Bombeiros tá aí fazendo o trabalho pra conter as chamas, né? Muita fumaça aqui no local, né? Os moradores também ajudando aí como podem apagar esse incêndio aqui na rua... Na rua José Ribamar de Freitas, né? No Ouro Verde, no bairro do Coroado, Zona Leste da capital amazonense. Agora há pouco a dona Maria de Lourdes conversou com a gente e ela disse que há vários anos eles sofrem com esse tipo de situação aqui, né? Onde as pessoas utilizam o terreno pra fazer o uso de entorpecentes, né? E esse tipo de acidente acaba se tornando corriqueiro aqui nessa região, tá certo? Vou pedindo pra você curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão pra que a gente possa levar a nossa informação ao maior número de pessoas possíveis, tá certo? Aqui muita gente participando aqui no portal ITVC M7 Brasil, vou pedindo, inclusive, pra você deixar seu comentário. A Nea Magalhães dando boa noite lá do Santo Antônio, ligado. Júlio César, é um incêndio de grande proporção, exatamente. O que se torna um perigo, né? Isso porque muitas casas aqui ao redor desse terreno, né? Dependendo de como possa se tornar aí, tomar proporções, né? Esse tipo de incêndio pode até tomar conta aí as chamas de qualquer residência que fica aqui próximo. Muita fumaça aqui, o Reinaldo vai garantindo aí as imagens pra você. Você quer falar, irmão? Comece o nome. Vamos conversar aqui com ela. Comece o nome, Rosaura. Rosaura, muito boa noite. Parece que não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez, toda vez, todo ano tem. Eu não sei o que acontece, que as pessoas acham que tacam fogo no campo. E toda vez a gente é prejudicado, porque a nossa casa fica aqui e as pessoas jogam lixo, o lixo todo ano pega fogo e todo ano a gente é prejudicado. Ano passado foi a mesma coisa, todo ano é isso. Esse terreno aí tá abandonado já tem um tempão. Eles dizem que vão resolver e nunca resolvem. E ser prejudicado é a gente. E tá numa briga e se a pessoa for invadir, eles aparecem. Quando acontece isso daí, ninguém aparece pra resolver nada. Mas se a pessoa for invadir, rapidinho o dono aparece aqui pra querer tirar todo mundo. Aí quando acontece isso aí, quem vai ser prejudicado é a gente. Tá certo. Rosana, quantas pessoas moram na tua casa? Tem filho? Como é que é? Sim, tem uma moça que tá grávida, que tem a filha pequena. Meu pai aluga, né? Kitnet. Então tem aqui, tinha a moça, quase pega fogo nas corredelas. Tem a moça que tá grávida com o filho teu e minha irmã que moram e mais uma família na frente. E como eu falei pra minha irmã, se caso isso acontecer de madrugada, a gente estiver dormindo, e aí? E pegar fogo? Agora, Rosana, a vizinha mais ali de trás, a dona Maria, disse que não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez, não é a primeira vez. Eu tenho um vídeo do ano passado que pegou fogo tudo aqui. Tanto que tinha uma árvore aí, pegou fogo e caiu hoje mesmo. Já pensou se vira pra cima da minha casa? E aí quem vai sair prejudicado é a gente, porque a gente vai perder tudo. Porque, sabe, quando pega fogo, fogo ele consome tudo muito rápido. Tá certo, né? Obrigado, viu, Rosana, pela sua participação aqui no programa Portal ITV-CM7. Pois é, né? Rosana aí, bastante chateada com essa situação, né? E claro, com medo. Isso porque ela mora exatamente aqui, Reinaldo. Vamos garantir aqui as imagens? Exatamente aqui, ó. Nessa residência, bem ao lado desse terreno, onde as chamas já consumiram todo o terreno, viu? E olha, a gente observa que tem muita criança aqui, nesse... Aqui ao redor desse terreno que pegou fogo, né? É o que torna mais perigoso, né? Para as crianças que moram aqui, nesse beco, nessa redondeza por aqui, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Para esses e outros detalhes, você pode acompanhar no nosso site, que é o cm7brasil.com.br. Com imagens de Reinaldo Maquiné, eu sou Adriano Fernandes, para o Portal CM7 Brasil. Manaus e o Mundo cabem aqui. E aí E aí Obrigado.